Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo por aqui, eu sou Gisele Dias e esse é o Fechado com a Segurança. Aqui nós falamos de segurança, temos várias dicas que podem ser úteis no seu dia a dia. Então acompanha o nosso canal, se inscreve e assista a todos os nossos vídeos. Hoje em especial, vamos abordar o tema mais falado nos últimos dias. A temporada de chuva que tem causado enchentes e anda deixando um rastro de destruição em vários estados. Muitos trabalhos vêm sendo realizados em prol das vítimas da chuva nesses estados. E hoje eu quero destacar um trabalho muito bonito e importante, o voluntário. Temos várias pessoas com espírito de solidariedade, inclusive crianças e claro, muitos bombeiros civis, atuando como voluntários nessas horas. E nesse momento difícil, os órgãos públicos e os militares não conseguem atender a toda demanda sozinhos. São muitas pessoas sofrendo, perdendo casas, sem alimento, sem nada. E nessa hora, é nessa hora que enxergamos mais uma vez a importância e a força do trabalho voluntário. Aqui em Belo Horizonte e região metropolitana, as chuvas têm castigado. Estamos com os maiores índices de chuva já registrados para a cidade nos últimos anos. O centro da capital foi inundado de uma forma ainda não vista. As principais avenidas foram tomadas pela água, causando muita destruição. E a cada chuva forte, uma região diferente tem sido afetada. Já não temos mais segurança. Depois de cada chuva forte, depois de cada enchente, vêm as consequências. Pessoas perdem as casas, lojistas perdem mercadorias. E a ajuda externa é imprescindível. Quero falar um pouco sobre o trabalho dos bombeiros civis, que atuam como voluntários. E a grande importância de não se descuidarem da própria segurança. Como sempre falamos aqui, nosso trabalho é em parceria com os órgãos públicos e os militares. Quando nos dispomos a ajudar, não temos a ideia da importância desse trabalho. Mas não temos equipamentos, recursos e às vezes nem preparo para certas ocorrências. Precisamos entender que a disponibilidade vem junto com a humildade. Eu conversei com o corpo de bombeiros militar e peguei algumas orientações de como devemos agir quando temos a intenção de fazer o trabalho voluntário, nesse momento de fortes chuvas e muitas enchentes igual temos vistos. Eu perguntei, como o bombeiro civil pode atuar ou auxiliar o corpo de bombeiros e a defesa civil no caso das enchentes? E tive a seguinte resposta. Ele deve entrar em contato com quem está comandando as operações da defesa civil e se colocar como voluntário. Não tentar agir sozinho ou sem comando. O coordenador da operação poderá empenhá-lo de forma segura e em uma tarefa de importância adequada com a expertise do profissional. Em muitos casos, o excesso de profissionais pode até piorar a situação. O voluntário deve se manifestar através do 99 ou se deslocar para o local onde tiver um sinistro e procurar o responsável pela ocorrência, se identificar e se colocar à disposição. Durante chuvas, precisamos de toda a ajuda possível. Quem tiver interesse em ajudar, não espere para depois porque o momento é agora. Muita gente está precisando realmente do nosso trabalho e da nossa ajuda. Deixe para mim nos comentários a sua opinião sobre esse tema, se você é voluntário, se você tem pretensões de ser, como está a sua região. Conta para a gente, a gente fica muito feliz aqui com essa participação. Aproveita, deixa o like se você gostou do meu vídeo, compartilha nas suas redes, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, lembrando mais uma vez, se ainda não é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações e acompanhar sempre o nosso trabalho aqui. Segue a EMA nas redes sociais para se manter sempre muito bem atualizado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!